Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Carnevale, estou aqui fazendo um curso de formação Hackathon juntamente com vocês, com os colegas, já falei meu nome, a unidade onde eu trabalho, trabalho aqui na ETEC Deputado Ari Camargo Pedroso, aqui em Piracicaba, é conhecido como ETEC Paulista, porque fica no bairro Paulista, ok? Bom, vamos lá, o que mais nós podemos falar aqui? Cidade já falei, área de atuação, eu leciono eletrônica, eu sou formado em engenharia elétrica, sou engenheiro eletricista com ênfase em eletrônica e vocês podem ter aí maiores detalhes da minha formação aqui no currículo Lattes, ok? Então, se vocês tiverem curiosidade, podem vir aqui no link, que eu vou deixar um atalho aqui no vídeo, no YouTube, para vocês visitarem Eu tenho aqui o meu canal também no YouTube, tá? Então, são ferramentas que já utilizo Os jovens hoje em dia fazem muita coisa na internet, usando ferramentas computacionais E nós temos uma geração aí muito ligada a isso Um exemplo aqui, ó, eu tenho aqui uma amiga, Sofia Fu, é uma jovem e é pré-adolescente, tá? Fez aqui uma abertura aqui para o meu canal do YouTube aqui, ó Bacana, né? Foi uma pequena abertura que ela fez Vou deixar o link do meu canal do YouTube também, eu tenho algumas atividades que eu fiz com os alunos O Hackathon não é novidade para mim, eu fiz um curso do professor Guto também, anterior Estou complementando o meu conhecimento em Hackathon e espero fazer Hackathon lá na nossa unidade da nossa ETEC Eu fiz um planejamento para trabalhar com o Internet das Coisas, complementar um trabalho Que eu realizei aqui na Unicamp, participamos aqui junto com o professor Matheus Das Inovações Curriculares 2017 E foi publicado esse ano passado, 2019 Eu vou deixar o link aqui, vocês podem procurar aqui no PDF Encontrar o nosso trabalho, vamos dar uma olhada aqui Ctrl F Aqui já está o nosso trabalho É um tipo de trabalho aí que nós utilizamos até metodologias ativas, né? Fazemos aqui um trabalho diferenciado Em que nós não precisamos utilizar laboratório Foi atividade em sala de aula, né? Com Arduino Então o nosso trabalho aqui, o nosso artigo Foi preparando os alunos para os avanços tecnológicos Utilizando a ferramenta Arduino em sala de aula A ideia do Hackathon é de trabalharmos agora Com essas inovações mais Internet das Coisas Usando IoT Usando ferramentas para a indústria 4.0 Tá ok? Vamos ver o que mais nós precisamos falar aqui no nosso curso de Hackathon Se conseguir aplicar Então, eu tenho até um trabalho, eu já venho aplicando inovações, tá? Baseados aí em novas tecnologias, metodologias Uso muito aquela filosofia maker, né? Faça você mesmo, incentivo os alunos a desenvolverem projetos E isso é importante na nossa área de eletrônica, né? Então, o nível de motivação para participar e realizar de um Hackathon na nossa unidade Pô, já estava bolando já inovações, atividades interdisciplinares Para criarmos, darmos startup no Hackathon Infelizmente surgiu essa pandemia Eu distribuí arduínos e placa Wi-Fi Que a ideia é trabalhar com Wi-Fi, né? Com Internet das Coisas Os grupos Mas eu não posso concentrar os grupos Mesmo utilizando a tecnologia Que é ferramenta de informática de internet Mas eu ainda continuo comunicando com eles Estou comprando material e preparando material Para construirmos essas nossas tarefas interdisciplinares E desenvolver a base para o nosso Hackathon Assim que termine essa pandemia Então, pessoal É basicamente isso aí que eu tenho para falar para vocês E agradeço aí ao mentor, tutor deste curso Pela oportunidade de aprender um pouco mais sobre Hackathon Como elaborar, como fazer Hackathon em meio acadêmico Até mais, um grande abraço